E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bora lá pra mais um videozão top Então já chega deixando o seu like aí, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Pedro919, fechou? E bora lá pra mais um videozão aí, pra quem gosta de motoca, quem gosta de mexer nos motorzinhos aí Esse aqui é o canal, fechou? Bom galera, seguinte, hoje eu recebi uma encomenda aqui, por sinal foi muito rápida, foi, cara, menos de 24 horas Comprei lá na Autogiro, tá vendo? Os nossos parceiros aqui da Autogiro E hoje eu comprei uma coisa bem bacana, comprei o tal do cabo K-Flex, tá? Esse cabo aqui ele promete deixar aí a centelha da sua moto mais potente, fechou? Tá aqui ó, K-Flex High Tech Ignition Cable, tá? Então, cabo de ignição de alta tecnologia Então é isso aí, aqui tem escrito aqui ó, com exclusivo sistema de resistência eletrônica, tá? Proporcionando maior intensidade de centelha, fechou? Então, é isso aí, ele tem uma resistência eletrônica aqui, vamos acabar de ler aqui ó As vantagens do cabo K-Flex, vou dar um zoom aqui Terminais de alta durabilidade em aço inoxidável, proporcionando maior eficácia nas faíscas Melhor performance do motor e redução de emissões daninhas, né? Então, emissões de gases aí e tal Por quê? Porque ele realmente, como a centelha é mais potente, ela queima mais combustível lá dentro da câmera Capas de silicone de primeira qualidade, proporcionando maior proteção contra altas temperaturas Melhor supressão de ERFI, interferência radiofrequência Isso é extremamente importante Importante, por quê galera? Porque eu tô querendo fazer uma igrição de plasma na minha moto E eu preciso de um cabo que não dê essa interferência de rádio, tá? Pra não interferir aí no sistema eletrônico da moto, fechou? Para comunicação de telefone, celular e sistemas elétricos do veículo, tá? Então aqui a gente tem o mesmo em espanhol, tá? E aqui em inglês, fechou? Então, ó, indústria brasileira, isso é muito bacana Vamos ver do lado de cá Aqui a gente tem, né? Apliquem qualquer combustível Então aqui a gente tem GNV Flex, álcool e gasolina Observações Produto elaborado com exclusivo sistema de resistência eletrônica Que proporciona maior intensidade na condução elétrica do sistema de injeção eletrônica Proporcionando os seguintes benefícios Queima mais Eficiente do combustível Melhor combustão, no caso, né? Redução do consumo de combustível Ganho de torque e potência Redução de emissão de gases poluentes Menor Carbonização de velas, válvulas e pistões Isso Esse foi o motivo de eu ter comprado o cabo desse De eu ter pesquisado e comprado Porque a minha câmara de combustão Ela tá muito, mas muito carbonizada Né? Maior vitalidade da bobina Inversa aqui, tanto faz Melhor estabilização de marcha lenta Isso aqui também é um negócio que eu Também estava procurando E preserva o funcionamento dos componentes eletrônicos do veículo, tá? Homologado Vocês podem ver tudo Muito legal E aqui vamos para a parte de trás O cabo de ignição Duas funções principais Conduzir a faísca de energia para as velas De ignição Suprimir Interferência eletromagnética EMI Interferência de rádio e frequência RFI Os cabos calfex são É... Tá, tá, tá Enfim, né? Aplicações Carros, caminhonete, passeio, convencionais Características Benefícios Tá Olha lá, cabo resistivo Cabo supressivo Engraçado, né? Quando a gente pensa, né? Cabo resistivo A gente pensa que é um cabo que vai resistir, né? Mas na verdade É um... É... Supressivo, né? Supressivo, né? É... Que é o cabo... Que é o cabo que a gente... Que realmente dá uma resistência, né? O resistivo Ele já... Já... Ele já libera, né? Ele permite com que a corrente passe ali Com mais... Tranquilidade Menos resistência, né? E o nome é resistivo, né? Mas é o supressivo que... Supressivo, né? Ele pega assim... E abafa, né? Mas o resistivo não Ah... Beleza? Então... É... É isso aí A gente pegou um cabinho Carflex Agora vou mostrar pra vocês Estamos na companhia do gato Beleza? Aqui, esse é o cabo da 160 Então aqui a gente tem... Onde a gente enrosca no... No... No cabo mesmo, né? Da moto Normal Sai lá da bobina Aqui nós temos... Aquele resistor, né? Realmente nós temos um resistor aqui E depois nós temos... Ah... O cachimbo, fechou? O que que eu vou fazer, galera? É a primeira peça Que chegou aqui em casa Mas eu comprei três peças Eu comprei a bobina do GOMI Eu comprei... Esse cabo E comprei uma vela brisque Tá? A vela brisque aí... De... De multiângulo, né? Uma vela top Quando eu chegar Eu vou fazer o vídeo pra vocês também E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cabinho, né? Colocar o cabo lá na bobina do GOMI Colocar esse cabo E colocar na vela brisque Lá na minha moto Depois eu ainda vou vir por cima Justamente por causa desses... Dessa frequência RFI e MI Eu vou... Ainda vou passar Aqui, ó Deixa eu até mostrar pra vocês Eles mandaram aqui, ó A gente tem isso aqui Chama... Chama... Fita de fusão, né? Chama fita de fusão É... Eu vou comprar uma fita dessa E aí sim eu vou colocar Em toda a extensão do cabo Desde a bobina Desde o início da bobina Até... Aqui, ó Não vai ficar bonito Já vou adiantando Que não vai ficar bonito Porém... É... Eu não quero ter Essas ondas, tá? Essas ondas de rádio E ondas eletromagnéticas Porque realmente A bobina do GOMI É 44 mil volts Então é bastante volts Aí você imagina É... Ela vai chegar aqui Vai passar por... Por uma amplificação E aí depois A gente vai estar usando uma vela Eu vou dar só um exemplo aqui Essa vela que estava na minha moto Não vai ser essa vela Que eu vou usar Mas... A gente vai estar usando uma vela brisca Que não é resistiva também Ela não é... 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 Ela não é... Supressiva, né? Ela não tem o resistor lá dentro Para fazer essa... Filtrar essa... Essas... Essas ondas eletromagnéticas Então... Igual essa daqui tem, né? Então o que acontece? É... Eu vou fazer isso Eu vou passar Essa fita de fusão Porque ela ajuda a... A isolar isso, né? Então o cabo já... A gente já sabe que tem Todo esse isolamento Mas... É... A gente vai colocar Uma fita ainda em cima Passar uma fita em cima Para realmente Não termos interferências Tanto no meu celular Que eu uso no dia a dia Quanto na própria central da moto, tá? Então eu vou fazer isso E aí a gente vai deixar A vela brisca Lá na frente Tomara que a gente consiga Uma... Uma ignição top, né? A intenção é A gente ter uma ignição aí De alta performance Fechou? É... Primeira vez que eu estou mexendo Com essa parte de ignição aí Também é... É uma coisa muito difícil De a gente achar aqui no Brasil Principalmente em motos A gente vê muito a questão Ah, é cabo e buster Vela de irigio Cara... Mas cabo e buster É um tipo de cabo Que não chega A tecnologia empregada Em cima do Skaflex Inclusive não... Mano, eu paguei Skaflex, tá? Não estou recebendo Dinheiro nenhum Aqui da Skaflex Mas eu Fui atrás Eu pesquisei E realmente Eu vi vários e vários testes Conversei com vários amigos Que já usaram Skaflex aí E que... Também pesquisaram Sobre o Skaflex E pra mim É o cabo que realmente Ele tem uma... Ele tem... Ele foi feito com carinho Assim, sabe? Ele foi... Não foi uma coisa feita Só pra vender, né? Então a gente tem aqui Toda uma tecnologia empregada Realmente Que é muito bacana Isso Uma tecnologia empregada E é nacional Né? Então Muito show de bola Isso aí Vou fazer isso pra vocês Repetindo É... Bobina Com MI 44 mil volts Cabo É... A gente vai usar esse cabo aqui É... Eu vou colocar um cabo de carro De cobre, né? Que ele é um... Ele tem bastante cobre, né? Então Quanto mais cobre você tem aí É... Mais resistivo é Resistivo nesse sentido aqui, ó Não supressivo Mais resistivo é E... Aí eu vou fazer o cabo certinho Saindo da bobina E depois Ele vai encaixar aqui No nosso... Nosso cabo K-Flex E... Na pontinha aqui Vai ter a vela A brisque, tá? Quando chegar a vela Eu vou mostrar pra vocês Fazer um vídeo especial aí Ah... E é isso aí, beleza? E depois eu vou passar Fita de fusão Em todo o comprimento Do cabo Pra gente não ter problema nenhum Com... Ah... Como eu falei Com... Com esses resíduos aqui, né? Que é o radiofrequência E a frequência eletromagnética Pra não ter problema Com a central Enfim Não trazer nenhum tipo de dano Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto E é nóis Ah... E eu... Vou descer lá pra instalar na moto Fechou? Então espera mais um pouco aí Bom, então é isso aí Vamos ligar a moto aqui Sistema ainda original De ignição, né? De cabo Ó... Primeira partida do dia Tá vendo que ela tem Ela tá umas... Umas... Modulada, né? Então eu já vou desligá-la aqui Pra ela não esquentar o suficiente Pra gente conseguir fazer o segundo teste Agora vou instalar o Kflex aqui pra vocês É... Vejam como é simples A instalação do Kflex Vou fazer até com uma mão aqui É... Bom... Você tira aqui o cabo de vinal Vou ter que fazer com as duas Então só um minutinho Bom, o cabo instalado aqui Como vocês podem ver É bem simples, tá? É... Eu peguei o cabo da 160 Galera Tem o cabo da Pop Mas eu peguei o da 160 Porque eu vou trocar minha bobina, tá? Então eu não sei aonde que ela vai ficar Ainda na moto Então eu preciso de um... De um cabo relativamente longo, né? Senão o cabo seria menor Porém... É... Aqui tá tranquilo Eu vou colocar aqui pra vocês, ó Já tá tudo fixado Tudo bonitinho Vou mudar a partida na moto Lembrando que Ela ficou poucos segundos ligada, né? Mas a gente já vai conseguir ver uma diferença O motor ainda não está quente É... É realmente... Aquela oscilação que tá batendo Não tem mais, né? Tá batendo uma oscilação Ok, já tá relativamente fria, ó Tá vendo? Olha lá, agora já tá oscilando de novo Vou acelerar muito Porque minha avó mora aqui De lado Mas eu tô mostrando pra vocês Uma chaleta Bactera Bactera